Olá! Na nossa sugestão de hoje, nós vamos aprender a confeccionar esse ponto. Muito simples, viu, meus amores? Muito fácil de fazer. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho aqui no canal Puro Crochê. Eu sou a Maria Lúcia e já te convido você a deixar o seu like aí, a compartilhar essa nossa sugestão nas suas redes sociais, com seus amigos. Não esquece de deixar os seus comentários e ajude a gente aí a divulgar os nossos trabalhos, tá? Como sugestão onde você vai usar esse ponto, você pode estar usando aí para fazer bolsas, na parte de vestuários você pode estar fazendo blusas, cachecol, enfim. Você vai ter aí mais uma opção em pontos. Muito fácil de fazer, viu? Aqui é o direito e aqui é o avesso do ponto. Para esse trabalhinho aqui, meus amores, eu tô usando o fio Duna na sua cor 6823 e a agulha número 3. Nós vamos trabalhar assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular esse ponto aqui da base, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, ó. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Eu vou laçar a minha agulha uma, duas vezes. Vou pegar aqui, ó, a pontinha da agulha. Tá vendo esse ponto aqui, ó, que nós pulamos aqui no início? Eu vou pegar a minha agulha, eu vou inserir ela de trás e vou trazer pra frente. Aqui agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Tiro Duas laçadas Mais duas E mais duas E mais duas Pulo Eu vou fazer esse próximo ponto aqui da base, vou fazer aqui na frente, ó, um ponto alto No próximo ponto à frente, outro ponto alto No próximo ponto à frente, outro ponto alto Laço a minha agulha uma, duas vezes Venho aqui, ó, com a ponta da agulha Naquele ponto que nós pulamos Insiro a minha agulha de trás Pra frente Solto aqui, ó E aqui eu faço um ponto alto duplo Tiro duas Laçadas Duas E duas Olha como ele vai ficando, ó Laço a minha agulha Pulo esse ponto da base No próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto E no próximo Um ponto alto De novo Agora eu laço a minha agulha duas vezes Introduzo a minha agulha naquele ponto que nós pulamos de trás, ó De trás Pra frente Aí eu solto aqui, ó E agora aqui eu vou fazer um ponto alto duplo Tiro duas laçadinhas Tiro duas Tiro duas De novo Pulo esse ponto Venho pro próximo Vou fazer um ponto alto No próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto Laço a minha agulha duas vezes E agora aqui eu vou fazer um ponto alto duplo Então, esse é o nosso ponto alto duplo Torcido, viu? Ó Laço a minha agulha Pula aqui Pula aqui esse ponto E aqui agora eu vou fazer mais três pontos altos Um Dois E três Aqui tem um aqui no comecinho Laço a minha agulha duas vezes E venho aqui, ó De trás pra frente E aqui eu vou fazer o ponto alto duplo Ele fica meio tortinho mesmo, ó Ó como que fica Pra consertar ele Pra consertar ele Agora eu viro o meu trabalho E aqui eu vou trabalhar assim, ó Uma correntinha E pra cada ponto alto da base Eu vou voltar Fazendo, meus amores Um ponto baixo, ó Pegando as duas argolinhas Eu volto Pra toda a carreira Pra todo o comprimento do trabalho Que você estiver trabalhando aí O avesso Você tem que voltar fazendo Pontos baixos Você vai entender por que A hora que eu chegar aqui no final Não esquece de deixar o seu joinha aí Meus amores Não esquece de compartilhar, viu Ajuda a gente aí no nosso canal A divulgação Tá? Esse ponto aqui pode ser muito útil Para as outras pessoas Para estar confeccionando aí Suas peças, ok? Eu conto com vocês aí Nessa divulgação, viu Estamos chegando aqui, ó Finalizando A nossa carreira Em pontos baixos A hora que eu chegar aqui, ó Nas três correntinhas iniciais Eu venho aqui na primeira E faço um ponto baixo Então, ó Olha como que fica Bem certinho Aí, ó O avesso E olha o direito, ó Essa carreira que a gente faz Em correntinhas Serve pra dar uma organizada No desenho Porque ele fica bastante enrugado, ó Então, aqui, ó O ponto alto duplo aqui Aqui, ó Olha ele aqui Então, vamos lá de novo Sempre pra mim fazer Pra mim fazer o direito Eu vou subir, ó Uma Duas Três correntinhas Laço a minha agulha Pulo esse primeiro ponto E nos três próximos Eu vou fazer O ponto alto Três pontos altos seguidos Sempre eu vou estar trabalhando assim Aí, sempre vai ter um pontinho sobrando, ó Olha o meu ponto sobrando aqui Eu vou laçar a minha agulha duas vezes Eu vou soltar aqui Que eu tô segurando, ó E vou pegar aqui, ó No último ponto De trás Pra frente, ó Pegando as duas laçadinhas E aqui eu vou fazer Um ponto alto duplo Tiro duas laçadinhas Duas E duas Aí como que ele fica Laço a minha agulha Pulo esse ponto da base E vou fazer Mais três pontos altos Fácil, não é? Bem fácil Ó Os três pontos Laço a minha agulha duas vezes Solto aqui, ó Solto aqui Venho aqui, ó No último No ponto que eu deixei Em Em aberto Que eu pulei Insiro a agulha De trás Pra frente E aqui eu vou trabalhar O nosso Ponto alto duplo Cruzado Gostou, meus amores? Muito bem Eu espero poder ter te ajudado Aí, viu? Você Eu espero que você consiga fazer Um grande abraço E até o nosso próximo trabalho Eu espero que tenhada Paulo e eu vou te ajude Eu vou te dar Um grande abraço E aí Eu vou te dar